Posso falar pra vocês o que a gente vai fazer agora? Vou só mostrar, vou mostrar e ficar quieto Meus manos, olha só, olha o que eu acabei de comprar, velho 80 novos itens Olha só que linda, velho, essas SSG, mano Eu pirei, falei, ah, vou fazer coleção delas Claro que não, né galera, eu tô metendo louco Nós vai fazer simplesmente 8 contratos 8 contratos Com 9 AUGs dessa AUGs não, com SSG dessas E uma AUG dessa Simplesmente a Desert Eagle Blaze Porém, tem um ponto, a gente não tem 10% de chance de ganhar A gente tem 3.33% de chance de ganhar É, 3.33%, por quê? Porque essa, essa, isso aqui vai ser Totality Bad Essa M4A1 Nitro, tá ligado? Vai ser Totality Bad Porém, a gente vai ter 3.33% de chance de ganhar Eagle Blaze em cada um dos contratos A gente vai fazer 8 8 contratos pra Desert Eagle Blaze É isso Já vamos começar fazendo o primeiro, então? Então vamos Então vamos, pode já começar como? Estriquinado, velho Pode já começar estriquinado Ó, vamos colocar 9 SSG E uma AUGzinha Ai meu Deus do céu 3.33% de chance 90% de chance de ganhar M4 Nitro, velho Vai galera 5, 4, 3, 2, 1 O primeiro já foi M4 Nitro M4 Nitro M4 Nitro Ai meu Deus do céu Ai, que segura da glória Como você sabe que é 3% Vou explicar Vou explicar agora pra vocês Aqui nós temos No contrato 9 SSGs dessa Ou seja, 90% de chance de vir a M4A1S Nitro Tá aqui 90% Porque tem 9 E nós temos 3% Por que 3%? Porque 10% sobrou Dos 90% que a Nitro tem a chance Sobrou 10% Desses 10% Pode vir ou a Desert Eagle Blaze Ou a P2000 Scorpion Ou a Glock Bronze Ou seja, dentro desses 10% Teremos 3.33% de chance De vir a Blaze Mas antes da gente fazer o resto dos contratos Vamos tentar conseguir uma Blaze lá no CSG Pelo menos com uma Blaze Eu vou tentar sair daqui, velho Pelo menos com uma Blaze Estamos aqui no CSGO.net com 1.300 dólares 1.300 dólares E lembrando Sempre que você entrar no CSGO.net O link do CSGO.net Tá na descrição Clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda E utilize o cupom promocional SAULO S-A-U-L-L-O Porque ele te dá 40% de bônus no depósito Ou seja, se você depositar 100 dólares Você vai receber 140 Se você depositar 1.000 dólares Você vai receber 1.400 Qualquer valor que você depositar é 40% de bônus em si Além disso, você usando o cupom SAULO Participa de sorteios mensais E o sorteio mensal do mês de outubro São 5 facas Doppler No valor de 8.700 reais Pra você participar é muito simples É só entrar no CSGO.net Realizar um depósito Utilizando o cupom SAULO E preencher o formulário Que o link tá aí na descrição Quanto mais vezes você depositar usando o cupom SAULO Maior é a sua chance de ganhar Vamos lá, clã Estamos com 1.327 dólares Vamos tentar direto a Blaze, mano Blaze Tem alguma Blaze aqui? Tem 400 dólares Ai, Saulão Quanto você gastou pra fazer esses 8 contratos que você tá fazendo? Eu gastei aproximadamente 5 mil reais Aproximadamente 5 mil reais Pra fazer esses 8 contratos Foi NA pra caralho Foi NA pra caralho Porque pra dar bom tem que vir 2 Blaze Mas se vier uma, já tô feliz Se vier uma, já tô feliz Vamos tentar ganhar a Blaze aqui no CSGO.net Com a mesma porcentagem de chance que lá no CSGO Fechou? Então a mesma chance de a gente ganhar lá A gente vai ter aqui Só que lá eu gastei uma fortuna pra ter essa chance Aqui eu vou gastar 18 dólares Então lá eu gasto pra caralho e tenho 3% Aqui eu gasto 18 dólares e tenho 3% Vamos, vamos, vamos primeiro então Imagina se já vem de primeira E quase É porque eu tô nervoso, né mano? Eu vou perder 5 mil reais na Valve Vamos torcer aqui pelo menos pro CSGO.net Mandar essa Eagle pra nós, né velho? Bora Bora CSGO.net Ajuda a nós que lá na Valve o bagulho vai ser doido Vai perder não, eu confio Fé, fé, é só isso que eu digo Fé, fé Ai meu Deus 8 dólares virou 300 Ele tinha 1% de chance E ganhou E aí a galera fala Ah, Saulão O CSGO.net Só dá skin Pra você Que é youtuber Não, velho O CSGO.net Tá quebrado Tá dando faca pra todo mundo, irmão Todo mundo Ai Tem que dar boa, velho Pelo amor de Deus Parou, 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 parou Parou, parou É CETRA É CETRA Chama, velho Olha aí Gastamos 200 dólares Mais ou menos E deu bom Já ganhamos Já ganhamos a Desert Eagle Blaze Vamos pegar ela aqui Ah, tá com problema nas trades Hoje é o quê? Hoje é terça? Não, hoje é quarta Ah, mas daqui a pouco a gente tenta pegar Daqui a pouco a gente pega É rapidão Uma a gente ganhou Uma a gente ganhou Agora vamos ver se a gente vai ganhar mais alguma No jeito tryhard Que CSGO.net Eu nem consigo Na moral Na moral CSGO.net Tudo é possível Mano, teve inscrito que ganhou faca Com um centavo Mano É um negócio Um centavo Um centavo Mano Com isso daqui ele ganharia 10 facas Com isso daqui Ele ganharia 10 facas Vamos aqui Vamos aqui, velho Usar no contrato Que agora eu tô tenso Eu tô no mínimo tenso Desert Eagle Blaze Mais uma Eu tô vendo que eu vou sair daqui com 8 nitros Sabe o que eu vou fazer com essa merda? Eu vou dar pra vocês Vou dar pra vocês essa bosta Todas as nitros vai pra vocês É porque Tomar no rabo Vamos lá Toma mais uma nitro aí pra vocês então, velho Toma mais uma nitro aí, ó Toma Pum Ai, 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 ai Cada contrato desse, irmão É papo de 800 reais, irmão Blaze 4 nitros, irmão Bora Blaze Ah, mais um Vocês já entenderam que o CSGO Net é muito melhor, né? Ou ainda tem algum questionamento Alguém tem algum questionamento? Não tem, né? Não tem Decisão unânime Por favor Só temos mais dois Ah Dá um tapa na careca que tá bom 10 tapas na careca, irmão Ha Era a mesma chance de vir a Blaze A mesma Fim de puta E sobrou a... Fácil, né? Eu tô achando que eu fiz algum contrato com duas AUG dessa, velho Tá aí, velho Era pra ter dado bom se não fosse essa merda Não, pera Eu vou até colar uns adesivos nela Aí, ó Ficou uma bela de uma merda Mas eu vou dar pra vocês essa Glock Eu quero ver essa Glock dentro Mano, eu ganho Eu vou dar pra vocês Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Sete nitros Uma Glock E essa merda aqui, ó Cinco mil reais no lixo Sorte que o CSGO Net salvou, né? Pelo menos isso Aí, ó, clã A Glockzinha de você Cara, até que essa Glock não é zoada, não Ela é bonitinha, mas não vale nada, tá ligado? Se colar uns adesivos dourados nela, ela fica louco Mas quem ganhar vai ter que manter o Craft, velho É a Glock de cinco mil reais essa Glock aqui É porque tem que considerar o valor gasto pra ter conseguido ela Na verdade, ela é setecentos reais Essa nitro aqui é setecentos reais Setecentos Tudo setecentos reais E, mano, pra vocês ganharem essas skins aqui Vamos lá O que você vai ter que fazer? Você vai ter que deixar o like no vídeo Se inscrever no canal Ativar o sininho de notificações Comentar Veio a Blaze Não acredito Ou alguma coisa do tipo E o seu arroba do Instagram do lado Que eu vou mandar mensagem no Instagram pros vencedores Fechou? E tem que tá me seguindo no Instagram também Pelo menos Pra gente trollar as pessoas Que não assistirem até o final Então a gente vai colocar Mano, veio a Blaze Meu Deus A Blaze veio Comenta essas paradas Pra gente trollar Porque o cara vai ficar falando Ué Porque a pessoa não assiste tudo A pessoa assiste só a parte que convém Aí ela vai ficar Ué, eu não vi Eu quero ver Como é que eu vi? Aí ela vai ter que assistir o vídeo inteiro Aí vai ver Porra, eu fui trollado Porque eu não assisti tudo Não assisti Fui trollado Porque eu fui ouvir Nos comentários Então é isso Comenta essas paradas Seu arroba do Instagram Me segue lá no Instagram Então, meus lindos Esse foi o vídeo Se você gostou Deixa aquele like Se inscreve no canal Eu venho nessa Um beijão do solo Pra todos vocês E fui Tamo junto Vem E video Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho